Infestado de hack Tipo, infestado, assim A cada, mano, três partidas, duas tem hack, tá ligado? Não é mais teorista isso, é uma realidade Não, porque assim, a gente sabe que tem muito hack Mas é que teve uma época, eu não sei se vocês lembram Naquela época, foi até a season que eu peguei diamante nessa porra Que, mano, a gente não fazia ideia De que tinha tanto hack Aí eles atualizaram o anti-hack e eles baniram, tipo, muita gente E aí todas as partidas ficaram muito fáceis Durante um tempo, assim, tipo Aquela season foi a season que, mano Era bizarro, mano, ou você trombava Maluco lento pra caralho, ou era pro player Tipo, tá ligado? Você apoiava pros pró E ganhava os malucos lentos Mas antes daquilo, tipo, mano Era todo mundo pro player, e a gente tá muito com essa teoria De que, mano, tipo, 90% das partidas Tem pelo menos um hack, tá ligado? É muito complicado isso aí, velho A cada round sobe uns 50 Nome ali Então, mas isso é pouco O Hardzera, porque Você vê os bans do COD lá, mano Quando tem um wave ban no COD, é 200 mil ban, velho Tudo bem que o jogo é free e tal, né Então, também tem Tem mais volume Mas, mano, a Ubisoft deve banir muito pouco, mano A Ubisoft deve banir, tipo, sei lá 10% dos hacks do jogo, tá ligado? Eu falei que ia jogar quieto e me concentrar E tô aqui E não um papagaio Até o meu Ai, ai, tá lagando Ai, ai, tá lagando Voltou Rebordo, carregadores Engraiu de lock aqui na frente Ai, quase ganhando Caralho, quase entreguei a paçoca, mano Daí no PC É, e me tiraram de lá Sai, sai fugido É, eu vi um ping, mas não Devei um PC Pode Mais um no PC Na porta, na porta, na porta Na porta do bomb Entrou Devei Tinha outro no PC PC não tem ninguém Tá na porta, hein Tá no PC agora Tá avançando no corredor Deitado, tá deitado aqui, o Mose PC ainda PC no ping É bem É só o de trás lá Só falta isso Tava na escada Na escada ferro Na escada leste Será que tá aqui no corredor? Não, não, não Relaxa, Hard Pode ficar recicado se quiser Aqui atrás, ó Vou dentro do bomb Tá dentro do voo Cuidado do bomb aí, Hard Não, não tenta não Eu vi ele quebrando janela Aham, ele quebrou a porta aqui Não, foi janela mesmo Será que ele quebrou? Não tem um minuto pra ultracionar Acho que vai virar Tô procurando as câmeras aqui Escada ferro, escada ferro Escada ferro, escada ferro Subida escada ferro Essa escada aqui, ó Do ping É, na escada ferro Boa Caralho, ainda bem o que o cara falou Porque eu já tava pensando Lá na escada, lá do fundo Da escada da construção Mas lá é escada leste, né? Lá é leste Lá é show pedra Ainda bem como o louco era meio ruim Não, é morrer Ah, eu digo que é teoria Não é fácil Eu não tenho provas, né? Ah, você tem provas? Não, não tenho provas Estou acusando levianamente Mas eu realmente acredito que, mano Deve ser um negócio Tipo Surreal, tá ligado? Surreal Enfim Teorizar, todo mundo teoriza, porra Tá com o brigado que até hoje Eu não consegui fazer um Anti-cheat decente, velho Toda season Vira season Tem hack É, eu não sei, cara Eu não sei, mano O jogo já é pago Eu sou um dos caras que defende Que o Rainbow tinha que entrar logo Pra ser free to play E... Mas, mano Se o jogo tá sem controle Com o hack Sendo pago, velho Pois é Tô ligado que o free to play Destruiu o bagulho Paredes prontas Testes preparados Testes liberados Testes em posição Paredes na ligação, mano Paredes na ligação, mano Eu tenho que lembrar De botar o silenciador na pistol 10 segundos Vocês jogaram FPL? Ou vocês nem tem Vocês nem... Não Não Eu joguei o circuito universitário Tomei o sacode Serão? Serão não A gente tomou um estomp No circuito Ah, estompado Faz parte, né, mano Quem joga pode ganhar Pode perder É Cadê você? Hard, você vai rodar? Eu tô aqui por fora Você quer rodar? Você é o Terco? Não, eu tô com o de drone Se você quiser Ah, então bora, bora, bora Nada aqui, nada aqui Limpo Frente aqui tem Deixa eu ver a porta principal Não, janela em cima, eu acho, hein A janela lá em cima Entrou Quebrou o drone deles Tem cara em cima Tá quebrando Tá quebrando o teto Dá pra subir, hein, Hard Ah, o cabo do papagaio tá lá Cabo do papagaio tá lá Quebrando o teto, hein, Patio Cuidado Eu vou subir pra ajudar ele Vai, então tá bom A mais vinhada Aperto Devejo LED Devejo LED Entra aí, Petf Entrou? Sai do drone Vai, entra aí, passa Saiu? Beleza Ah, eu tava aqui me esperando Esperandinho A Q tá em cima Tá do em cima de ti, Petf Tá aberto Tá nos arquivos Caralho, ainda bem se falou Deu tomar Uma bomba foi localizada pelos inimigos Vai vir na principal aqui Vai vir na principal Tomou uma eduza Teria do bomb já Teria do bomb, eu acho Levei Caralho Procurando A Q tá Em cima Desceu o alçapão do banheiro Desceu o alçapão do banheiro Tá, mas tava fechado o bomb Tá, ela tá vindo Tá vindo no ping-5 aí Não, não tem mais Cal Boa Acima agora Nenhuma cal? Nenhuma Tem só da escada leite Tava em cima Ela tava É, eu troquei com ela Escada metal aí Ah, tá abrindo atrás Aqui Tá abrindo Tá com Foguinho do cavalo Vamos ver aqui Ah, é aparelho, Patife Ah, tá Por isso que eu não tô vendo nada Tá no corredor 15 segundos Olha aqui Tá fora Tá na principal, Patife Segura Vai plantar lá na frente 5 segundos restantes Tá aí dentro Ah vai Joga o C4 na parede Caralho, velho Que choque Eu não sabia que tava sem munição, mano Ainda bem que o maluco peidou pra caralho nessa aí Não, ele só me viu porque eu mexi, cara Ele tava no meu lado, velho É, não tinha visto? Não me viu, cara Eu vi, passa pra caralho Por onde esse maluco rotacionou? Eu não sei Caralho Até tomei um susto na hora que eu morri Eu não acreditei que era ele Banheirito, mano O que que dá pra encher o saco no banheiro desse cara O insert do banheiro era nós tentar defender em cima, velho Dar um arunisona Tem muita coisa pra reforçar em cima Tem muita coisa pra reforçar em cima Nossa, é muito ruim, né, mano? Eu vou colocar uma piadinha Dá uma piadinha aí Aí ele falou uma piadinha Eu falei Ah, não, mano Isso é um trocadilho, porra Vou procurar um trocadilho Mano, existem Infinitos portais de trocadilho Pela internet afora Ah, os 200 melhores trocadilhos Mano, 200 melhores trocadilhos, né? Parece até sacanagem, mano Mas tem Trocadilho do carilho, hein? Mano, só Só trocadilho do carilho, mano A qualidade de humor Botar isso aqui é meio... É, abre quem é o soquinho É o patife Ah, esqueci que eu tenho um soquinho Eu já falo Eu tenho o C4 Tá igual o Drizzy Abre pelo outro lado Abre pelo outro lado Por lá? Por aí você vai tomar pela janela Ah, bem pensado Inteligente, inteligente Ligação de qualidade Olha a cor Que era só um Quero um cafezinho Tem um caneco aqui Tem Tem bastante Dá um soquinho nesse cantinho ali Só pra tirar madeirinha Toma Boa Ah, tá na alfândega Alfândega tem um Quebraram em cima, hein, mano Aqui no ping, no ping, no ping 5 É o Sledge Ai, tem uma nó aqui Tem uma alfândega Tem uma alfândega Eu fui abrindo o Zed Mas tinha uma nó aqui Aqui na alfândega Eu não acertei o tiro, né? Acho que não Tem um cara na alfândega, caveira E tinha um cara Exatamente Dentro do Dentro do valeu Que tem Peguei a nó aqui Boa, pegou a nó aqui Tentar levantar o amiguinho aí Ah, entrada principal ali Em cima Tem um em cima também Embaixo Mano, fui tentar mirar um cara Do nada um negócio branco Na minha tela Eu não conseguia atirar nele, velho Não entendi não Rainbow Six, mano Apareceu um negócio branco Caraca, ficou um clarão branco gigante Caralho, sério? Se chama Flash Bang Entreguei pra tentar levantar o maluco Eu sempre faço isso, mano Sempre fico de estrada Pra levantar os caras Eu fui de bobo Granadinha, hard? Vou de granadinha Eu vou Posso ir Qual? Contrário de Otorrinolaringologista Se ele escrever Otorrinolaringologista Ao contrário Eu vou ficar, tipo Muito triste Tipo Se ele escrever Ah, tzigologmin Mas acho que não é isso não Espero que seja uma piada Pedrãozinho Eu não ia mandar essa Depois de poder pedir um Um pastel na ganta Ia ser banido Dos próximos sorteios Desde que eu visse o nominho dele Eu ia desmarcar Mandar um trollzinho Desse É, tentar ser gente boa em FPS Eu sempre, mano Quando vou levantar os caras Eu me fodo, mano O cara caiu Tem que deixar ele dar cal Não tem que tentar levantar ele Não sei se você já dock Puta, pior que eu nunca sei onde pôr Eu vou perder o drone agora Tem uma ela no PC Tem uma ela no PC, viu Não Sabia que eu perdi o drone Ah, ela tá no PC Vai fazer pique Não, não vai Mas ela tá ali no PC 5 segundos Nossa, arrumou a parte de porta do cantinho? Muito obrigado, vida Nossa, veio um biscoitinho, velho Caralho, que circo Não, faz a bom Ah, ela tá PC indo Cuidado Ah, ela tá naquele quadrado do PC Ela tá no ping, tá no ping Vou ficar pingando ela pra vocês Até pesquisas Tá aqui Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Da ela aí, o Hard Mirou pra vocês Tá aí, tá aí Tá aqui, ó Só marca aí, Hard Ah, eu tô mutado Eu acho Eu acho que o cara tá em cima dos armários Não tá não? Não, tá não Tá, tá em cima dos armários Eu vou dronar, Hard Deitei, deitei Não gastou as duas granadas, né? Me diz Gastei, infelizmente Safado, mano Meu Deus Tá com granada, hein, Magi? Eu vei ela? Eu esqueci do... Do robinho, Felipe É o maluco no... No bombi B ali Bombi B, sei lá No outro bombi Passado pro plant Passado pro plant Passado pro plant Segura Só vai É no corredor É no corredor, é? Ué Boa, time Esse cara tava num pixel Tão safado, mano Sabe aquele que você sobe No armário ali no bombi? A minha sorte foi que, tipo, eu vi o pezinho dele Aí consegui dar uma varadinha Mas foi muito safado Vocês são fanboys da face, hein, rapaziada? Somos Pode não, mano? Tem naviozinho aqui na minha outra conta lá Ih, cara! Será que eles repetem em cima? Provavelmente É o melhor bombi Não, não vou gastar agora, não É porque ela tava muito presa lá, velho Eu tinha que fazer aquilo Ô, Hyde, sabe qual que é o melhor bombi, velho? Um bombi que tem vocês dois Que isso É o pior Esse é o melhor, filho Esse é o bombi que eu mais confio É o bombi que eu abraço e beijo antes de dormir É o bombi É o bombi É o bombi Ai, para Você precisa utilizar seu drone para colocar as bombas Não faz isso Ai, cadê? Qual que é? Eu não vi a piada até agora Do qual que é o contrário do otorrino Ele nem mandou, ó Ele nem mandou, mano Ringo logista O que? O drone localizou uma bomba Ah, eu vou ter que ir ver se ele mandou Não, o inverso é o ringo logista O que? Ringo logista O cara tá colocando o Kaid por baixo, velho Por isso que eu não consegui quebrar É, os caras são QI, mano Os caras são pro play, pô Eu ainda não entendi a piada Pro play, pro play Ainda não entendi a piada Não entendi a piada, chat Eu queria Eu queria ter entendido Não vou mentir Encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Felipe Fala comigo Não vou jogar mais as granadas lá, não Ah, beleza Deixa eu só ver aqui Se ele fez por baixo o choque Ele não é lá em cima mesmo Cara, não tem ninguém PC aqui Se quiser dominar PC PC não tem? Segura Tem no corredor do PC agora Corredor no pinga Perdi o drone Dispositivo armado Conseguindo Tem choque nessa caceta aí, não Tem, eu tiro o choque Vou abrir Vai lá, vai lá Regaça, regaça Ai, ai Não Tem escudo, Hard Ah, o maluco saiu aqui na porta, velho Tem escudo, Hard Não vim, não vim Air Force Corpo morto aqui ali? É Tem murinho ali? Será? Vou abrir, Pati Pode ter Drone aí, joguei um drone lá Pera aí Tem na mureta, Pati Tá É a Cali É a Cali não, é a Alibi Ah, ela fugiu na hora que eu tirei a cara, velho Que merda Ela tá de amarelo, tá? Então se tiver boina vermelha, não precisa atirar Boi Boa time Achei fácil Confesso Boa Nice Caraca, cara Tava parado Caralho Eu fui tacar a granada lá Pra Valeu, valeu Pro Kaiji não tacar o outro choque O Amai apareceu na hora A granada bateu nele e voltou em mim Sério? Por isso tava desesperado ali gritando Não, não, não Correndo Boa Boa Boa